Fala galera, Rodrigo Barbosa aqui em mais um vídeo aqui no canal Rodrigo Barbosa. Falando no canal Rodrigo Barbosa, é muito importante que você se inscreva no canal, que é dessa forma que você incentiva o nosso trabalho pra gente continuar aqui trazendo conteúdos no canal Rodrigo Barbosa, pensando conteúdos também sobre o futebol, em especial o futebol maranhense. Então, se inscreve aí no canal e dê essa força aí pra gente continuar com o nosso trabalho. Também clica no gostei, é o nosso recado logo aqui no início do vídeo do canal Rodrigo Barbosa. Vídeo esse que tem como tema a temporada, a grande temporada dos treinadores tidos prata da casa, os treinadores maranhenses ou aqueles treinadores que foram praticamente formados e forjados dentro do futebol maranhense, como é o caso do Dejaí, que não é maranhense, mas é um treinador e fez toda praticamente sua carreira aqui no futebol maranhense, também com grandes passagens como jogador de futebol. Então, esses treinadores, querendo ou não, alguns desses treinadores, muitos desses treinadores deram uma valorizada em seu trabalho como treinadores aqui no futebol maranhense, onde os treinadores, onde os jogadores são muito perseguidos, são muito cobrados simplesmente por serem maranhenses. Muitas vezes são questionados, ah, determinado jogador não serve para jogar em um determinado clube do estado porque não fez base, porque não é jogador maranhense, porque joga muito simplesmente por serem jogador maranhenses. Então, às vezes, esses treinadores e jogadores são muito mais cobrados e a gente tem grandes valores aí que, às vezes, não conseguem ter uma oportunidade interessante por falta de paciência da diretoria de clube, por falta de paciência de torcida. Isso também passa muito pelo torcedor, que não valoriza tanto os nossos profissionais locais, tanto jogadores como treinadores. Mas, nessa temporada de 2022, nós tivemos grandes trabalhos de treinadores maranhenses ou treinadores que atuam no futebol maranhense, como eu falei, do DJI. Vamos começar logo pelo DJI. Então, o DJI, que não é maranhense, mas é um treinador prata da casa, se podemos chamar assim. Começou a sua carreira como treinador no Motoclube São Luís, teve a sua grande primeira oportunidade como treinador no Motoclube São Luís. Mas, falando especificamente dessa temporada, fez uma grande temporada, um grande campeonato maranhense com o São José, pegou o São José aí há duas semanas, praticamente, de iniciar o campeonato maranhense. Não conquistou grande coisa dentro do estadual, mas montou um time competitivo. Muita gente ficou se questionando antes de começar o estadual como seria esse time do São José, já que começou praticamente em cima da hora, pouco tempo de trabalho, mas o DJI entregou um belo trabalho no São José, o que talvez tenha o colocado para ser ali entre os melhores do campeonato maranhense. Então, o treinador do DJI já começou uma boa temporada e talvez tenha o credenciado para estar no Tum Tum, onde disputou a Copa FMF, onde ele já havia chegado na final da temporada passada com o Juventude Samuels, mas não conseguiu ser campeão. Foi vice-campeão com o Juventude Samuels, mas esse ano conseguiu conquistar o título com o Tum Tum. O DJI já é um cara que vinha merecendo conquistar alguma coisa no futebol maranhense, porque vinha acumulando bons trabalhos dentro do futebol maranhense. Infelizmente, não conseguiu subir com o Imperatriz. Você pode dizer, ah, fez um bom trabalho, mas não subiu com o Imperatriz, que é uma das forças do futebol maranhense. Mas aí, o Imperatriz, se a gente for fazer uma análise fria aqui, a questão não é só dentro de campo. O Imperatriz está tentando se reestruturar fora de campo. Então, eu acho que não passa muito pelo trabalho também do DJI. Claro que ele tem a sua responsabilidade, mas não conseguiu subir o Imperatriz, mas conseguiu colocar o Tum Tum novamente em competições nacionais, ganhando de uma Copa FMF, que talvez tenha sido uma das mais, talvez não, foi uma das mais complicadas, porque tinha o Moto e Maranhão Atlético Clube, e o Tum Tum passou na semifinal do Moto e venceu em cima do Maranhão, ou seja, é um belo de um resultado da Copa FMF conquistado pelo Tum Tum e pelo trabalho do DJI Ferreira. Outro treinador também que fez uma temporada bem interessante e também talvez tenha caído nesse mesmo roteiro, de não ter feito um bom início e depois ser recuperado, foi o Danilo Brito, que já vem acumulando bons trabalhos, caiu com o Tum Tum infelizmente, mas quem não lembra da temporada do Tum Tum, venceu o Volta Redonda, fez uma grande competição na Copa do Brasil, no estadual não foi tão bem, tanto é que caiu, mas aí o Danilo Brito logo na sequência conseguiu subir o Chapadinha, o Chapadinha que participou da pré-série B, passou com o pé nas costas, goleando, e aí chegou na série B já bem carimbado, já ali nas últimas rodadas conseguiu chegar, avançar na competição e conseguiu subir, foi vice-campeão com um bom trabalho do Danilo Brito, mais uma vez mostrando um bom trabalho do Danilo Brito, esse é o segundo acesso consecutivo do Danilo Brito, ano passado ele conseguiu subir o Tum Tum e esse ano aí subiu o Chapadinha, então será que o Danilo Brito já não é o rei do acesso da segundinha para a elite do futebol maranhense, então é um treinador também que vem conquistando muito espaço e pensa o futebol de uma forma bem interessante e com certeza saiu um pouco mais valorizado dessa temporada de 2022. Outro treinador que saiu bem valorizado e que valorizou também os treinadores maranhenses foi o Marcinho Guerreiro, não tem como a gente não falar da bela temporada do Marcinho Guerreiro com o Cordino, o primeiro turno do Campeonato Maranhense estava ali zerado em pontuação, era um forte candidato para descenso, para cair para a série B do Campeonato Maranhense, mas aí o Marcinho chegou e mudou tudo, trouxe o jogador, montou daquele jeito que ele sabe trabalhar em cima dessa pressão de rebaixamento, trabalho de grupo, que ele trabalha muito bem e levou o Cordino ao vice-campeonato maranhense, foi campeão do segundo turno e deu trabalho para o Sampaio Corrêa na final, tanto é que foi decidido ali nas penalidades, nas penalidades alternativas, então o Marcinho Guerreiro também fez uma grande temporada, colocou o Cordino para disputar a série B, a Copa do Brasil, a pré-Copa do Nordeste, botou um dinheirinho no caixa do Cordino, está montando uma boa equipe, uma boa equipe forte para disputar essas competições, então o Marcinho também foi um cara que estava ali, não digo meio esquecido, mas precisava de um grande novo trabalho para voltar ali à frente aos holofores, para o seu bom trabalho que fez até hoje, então o Marcinho tem bons trabalhos, passou um tempo aí meio ali escondido, mas fez um grande trabalho, mostrou o grande profissional que é, e aí levou o Cordino a ser vice-campeão maranhense, com um belo de um trabalho o Cordino aí no segundo turno do campeonato maranhense, praticamente impecável, praticamente perfeito, e conseguiu aí o vice-campeonato, então o Marcinho Guerreiro é mais um que sai bem valorizado, e valorizando também os nossos treinadores maranhenses. E por fim, e não menos importante, talvez o mais importante, o maior destaque talvez dessa temporada 2022, tenha sido o Zé Augusto, sem dúvida nenhuma, né? O Zé Augusto começa a temporada no IAP, faz ali um campeonato maranhense irregular, e aí vai para um Juventude Samas completamente devastado, um Juventude Samas desorganizado, um Juventude Samas que começou a temporada sem treinador, começou a treinar para a temporada 2022, e não havia anunciado treinador, anunciou um auxiliar que depois se tornou treinador, ou seja, uma bagunça total, ninguém queria assumir o Juventude Samas, o Arlindo Maracanã esteve por lá e não deu jeito, e aí chamou o Zé Augusto, foi trazendo os jogadores do IAP, que ele já havia trabalhado, muitos jogadores que ele já havia trabalhado, e aí no primeiro turno, para a Série D isso, e na Série D do primeiro turno não foi bem, com uma vitória conquistada também, muita gente já não colocando o Juventude Samas ali, entre os quatro que poderiam se classificar, e no segundo turno a coisa mudou, o Zé Augusto fez um belo trabalho, o Juventude Samas avançou para a próxima fase da competição, infelizmente pegou uma das forças, o Amazonas, e aí não conseguiu, mas deu muito trabalho para o Amazonas, o Amazonas só conseguiu se classificar ali, nos acréscimos, na segunda partida, lá, jogando fora, então o Juventude Samas fez um grande trabalho de recuperação, graças ao trabalho do Zé Augusto, então, e aí não menos, não só isso, mas quando o Juventude Samas é eliminado, o Maranhão começa a montar o seu time para a Série B, começou com o Carlos Ferro, depois o Carlos Ferro foi substituído pelo Zé Augusto, meu amigo, que depois que chegou, levou o título invicto, foram sete ou oito partidos, se não me falha a memória, sem perder dentro da competição, levou o título do Maranhão, e consequentemente, já classificou o time para a Copa da FMF, uma disputa de uma competição nacional, ou seja, tirou o Maranhão da segunda divisão, e colocou numa competição nacional, que é a Série D, por ter sido vice-campeão da Copa FMF, então, sem dúvida nenhuma, todos os treinadores tiveram um grande destaque, eu acho que, de uma forma geral, isso eleva a valorização dos nossos profissionais treinadores para a competição, mas eu acho que o maior destaque dessa temporada de 2022, sem dúvida, foi o Zé Augusto, um belo trabalho no Samas, um belo trabalho do Maranhão Atlético Clube, o Maranhão Atlético Clube completamente desorganizado, não, mas completamente ali na segunda divisão, onde não era para estar, e foi campeão na segunda divisão, e hoje está numa Série D, então, saiu ali praticamente do baixo mesmo, vamos dizer, e conseguiu elevar o nível do Maranhão, colocar pelo menos minimamente o Maranhão em uma posição que deveria estar, então, acho que o Zé Augusto hoje, sem dúvida, foi o maior destaque dessa temporada de 2022, mas enfim, de um modo geral, o importante foi que esses Pratas da Casa se deram uma valorizada nos treinadores maranhenses, mostraram trabalho, mostraram bons trabalhos, eu acho que isso deve ser valorizado muito mais, se tem um ou outro destaque, aí vai muito de você, do pessoal, mas eu acho que de um modo geral, o trabalho desses quatro treinadores que eu citei aqui, elevou aí o nível dos nossos treinadores, mostrando serviço, mostrando que eles são treinadores valorosos, aí eu posso citar também o Leandro Lago, que fez um bom trabalho, não pegou equipes competitivas, porque pegou um Bacabal na Série B, que está desorganizado, Juventus Samas, a gente também sabe da situação, Juventus Samas fez milagre lá com o Samas, mas são treinadores que elevaram o nível aí, devido a essa temporada de 2022, e isso é muito bom, não só para eles, mas para o futebol maranhense, que dá uma valorizada, beleza? Se você quer assistir até aqui, clica no gostei, se inscreve, ainda não é inscrito, se inscreva no canal, e dá essa força para a gente, beleza? Um forte abraço, e até a próxima. E aí